Se você é da turma da Alegria, então curte o vídeo. Xuxa comemora. Será que vai ter casamento da Sasha? Tem ela, Luciana Gimenez, que pode deixar a RedeTV. Tem ele, Silvio Santos, que escolheu uma herdeira para administrar o SBT. Tem também famosos demitidos da Globo. Isso eu já te conto. Como assim? Viviane Araújo compra silêncio do ex? 400 mil reais? Tem mais ela, Marília Mendonça, mostrando que é gente como a gente. Muito humilhante para eu pedir, mas eu peço, presidente da República, Bolsonaro, que me considere o ministro da Saúde. Tem o depoimento completo do Dr. Ray pedindo ao presidente Jair Bolsonaro o Ministério da Saúde. Então, curte logo o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho. Tudo agora é mega importante e se liga no giro, o bloco social. Hum, Sabrina Sato já tem data para voltar ao ar na Record. No final de maio, ela está de volta com o seu Made in Japão. Como assim? É um reality show que a Sabrina Sato meio que intercalava com um domingo show. Mas como todo mundo sabe, o domingo show com a Sabrina Sato não deu muito certo. Não por ela, mas a audiência da Record durante a quarentena foi caindo, caindo, caindo. Todo mundo sabe. O prêmio continua de 500 mil reais. E os famosos como Sérgio Rondiakoff, Flávio Mendonça, Luiz Ambiel, continuam na disputa. Vamos ficar tossendo para que esse reality da Super Sabrina não vá lá para baixo como foi com o domingo show. A Sabrina é maravilhosa, sim ou não? Deixa seu recado. Mas por falar em Record, a Record continua com um super interesse em Luciana Gimenez, que apresenta o Luciana By Night e o Super Pop na RedeTV. Bom, se Luciana Gimenez vai deixar a RedeTV pela Record, eu não sei. Mas para 2021, a Record quer reorganizar seus contratos, reorganizar seus super salários. E aí tudo indica que muita gente vai deixar a Record ou vai ter salários reduzidos. E a Record estuda colocar a Luciana Gimenez com os programas herdados, deixados por Gugu. Se Luciana Gimenez vai topar, sim ou não, eu não sei. Mas já tem gente pretendendo o lugar dela lá na RedeTV. E eu conto essa história no próximo vídeo. Mas segue, segue as notícias. Teve um assunto que rendeu essa semana. Foi a separação ou o acordo de separação da dançarina e atriz Viviane Araújo e o jogador Radamés. Bom, no passado foram flores, muitos risos, muitas fotos. Mas hoje o rapaz ameaça jogar tudo que ele sabe no ventilador. Bom, um acordo firmado, segundo ele, há alguns anos. Mas segundo a imprensa, agora há pouco tempo, ele recebeu 400 mil reais. E muita gente diz que foi para ficar calado. Alguma coisa aconteceu. Você sabe? Deve ter sido algo muito grave. Já o dono do baú, Silvio Santos, já escolheu entre suas herdeiras quem vai administrar o Grupo Silvio Santos. Estava tudo certo para ser a partir de 20 de março desse ano. Mas devido à crise econômica e também à pandemia do coronavírus, segundo a revista Veja, vai ficar para 2021. Quando seu primo, Guilherme Stoliar, vai deixar a administração do Grupo. Mas dizem que ela já está mandando e diminuindo, cortando 25% do salário dos funcionários. Já no assunto triturando, ninguém sabe onde o programa vai parar. Como assim? É que a partir dessa semana, Silvio Santos começou a apresentar o triturando ao sábado. Um reprise do que passa na sexta é reapresentado no sábado. Está deixando muita gente confusa com essa história. Além disso, ninguém sabe se Ana Paula, Renaud e Flor vão continuar muito tempo no programa. Ou se a qualquer momento, Silvio Santos muda de ideia, Lívia Andrade e Mara retornam ao programa. Ou se simplesmente o programa sai do ar. Ninguém sabe o que vai acontecer no SBT. Essa dúvida não é só minha, não é só sua. É de todo mundo, até de quem está lá no programa ou nos programas apresentando. Mas a gente fica torcendo para dar tudo, tudo, tudo certo. Já na nossa escola da fama, nota zero para o pastor R.R. Soares e sua igreja. Poxa, brincar com Covid-19, dizer que cura a doença com um copo d'água, será? Merece nota zero. Já o Pedro Bial está arrebentando nessa nova temporada do Conversa com Bial. Já teve Xuxa, Anitta, Glória Maria e pelo que eu estou vendo, vem muita, mas muita coisa boa por aí. Notícias muito importantes. Um gatinho é preso suspeito de furto nos Estados Unidos. Os vizinhos de uma casa chamaram a polícia após ouvir barulhos. Quem estava lá assaltando era um gato. Ele foi preso, depois solto. Mas um americano, Kerry Allen, na Carolina do Norte, morreu após beber gasolina e acender o cigarro. Ele pensou que a gasolina era bebida mesmo, o uísque. Em dias de pandemia, muitos famosos estão sofrendo. Alguns comemorando, como o MC Gui, que foi internado essa semana em São Paulo com o suspeito do coronavírus. Após sair o resultado, foi muita felicidade. Ele já teve a doença e os sintomas foram poucos. Bem leves. Já a atriz Juliana Paz Global está sofrendo, rezando, torcendo muito pela recuperação da sua mãe, que foi confirmada com o coronavírus. A atriz diz que está sofrendo também pelos brasileiros que moram em favelas, comunidades, que não têm dinheiro ou que têm pouco dinheiro e vamos sim todos sofrer com essa doença. Realmente, a Juliana Paz deve saber muito bem como é essa doença. Já a Ludmilla está recebendo muito carinho de quem? Da Bruna Gonçalves no hospital. Por enquanto, Ludmilla está se tratando. E aí, vai rolar casamento da Sasha Medeghel? Bom, se depender de todos os envolvidos, sim. João Figueiredo, cantor, namorado da filha da rainha dos baixinhos, avisou que está passando a quarentena separado. Mas, quando passar esse tempo, ele vai voando para os braços da amada. Ele também falou na web que está super ansioso para ser pai. Xuxa já avisou. Sasha está querendo saber tudo sobre como é que faz uma festa de casamento e ela quer casar rapidinho. A gente fica torcendo para um netinho para a Xuxa. Hoje tem o Você Sabia. Você sabia que a maior audiência da história da TV brasileira foi registrada em 1972 com a novela Selva de Pedras? Bom, olha o elenco. Regina Duarte, Sônia Braga, Francisco Coco, Carlos Vireza. O Brasil parou. 77% das TVs queriam saber se Simone Marques estava viva, sim ou não. Essa é a história aqui no Bloco Social. Hum, todo mundo quer saber. Afinal, a Globo demitiu Fernanda Gentil e Maju Coutinho. Como disseram muitos sites essa semana, muita gente comentou na web. Como assim? Deixa eu te explicar. Peraí, senta para eu te contar. Teve demissão, sim, na Globo. Maju Coutinho, Fernanda Gentil, Otaviano Costa, Adriane Galisteu, Padre Marcelo Rossi e muitos outros famosos foram demitidos. Da Rádio Globo em 2019. E essa notícia em 2020 foi requentada por alguns sites. Muita gente procurou saber como assim Maju Coutinho demitida do jornal Hoje, Fernanda Gentil demitida do Se Joga. Bom, a Globo demitiu eles, cancelou a Rádio Globo em São Paulo por não ter audiência. A Globo em São Paulo, a Rádio Globo, não chegava nem entre as 10 rádios mais ouvidas da cidade. E a Globo preferiu ficar somente com a Rádio Globo no Rio. Os famosos, sim, foram demitidos. Não tem mais famosos. A Globo está investindo em outra coisa, em outras ideias. Porém, Fernanda Gentil continua contratada na TV Globo. Maju Coutinho continua contratada na TV Globo e no Jornal Hoje. Mas sim, foi verdade que eles foram demitidos da Rádio Globo em 2019. Tudo entendido? Pode passar essa notícia para as notícias velhas, sim ou não. Você gostou da demissão? Mas está chegando a hora, a nossa hora das rapidinhas aqui no Bloco Social. Marília Mendoza mostra que é uma mãe como todas as outras mães do Brasil. Ela apresenta o filho sem nenhum problema nas redes sociais, ao contrário de outras famosas. Felipe Camargo é o mais novo demitido da TV Globo. Seu contrato não foi renovado em meados de 2020. Chegou a hora da nossa notícia principal. Doutor Ray, ele mesmo está de volta e gravou um vídeo que você vai ver aí na íntegra. Ele pediu ao presidente Jair Bolsonaro o Ministério da Saúde. Acredita na cloroquina e acredita que tem muita turbulência. Muita gente querendo o mal do presidente pensando somente em política. Confira na íntegra o que o doutor Ray falou. Meu queridíssimo Brasil, aqui fala o doutor Ray, desculpe, eu estou viajando e a única oportunidade que eu tenho é falar agora. Olha, que vergonhoso, que vergonhoso que em vez de lutar contra a pior epidemia da história do nosso país, existe uma guerra de ideologia. Em vez de lutar o vírus, estamos um brigando com o outro na ideologia. O Brasil está em uma queda livre. Você viu a estatística dessa semana no COVID. E no momento que mais precisamos, o Ministério da Saúde está estável. Mesmo que nós presentes o máximo, o Ministério da Saúde está em caos. Muito humilhante para eu pedir. Mas eu peço, presidente da República, Bolsonaro, que me considere o ministro da Saúde. Sou formado em ciências políticas, ciências públicas e saúde na Harvard. E fiz a residência em cosmética e cirurgia em trauma na Harvard. Eu apoio o senhor 100% porque o seu plano é o mesmo que os Estados Unidos. Os Estados Unidos abrem essa semana. Por isso que estou indo operar. Os Estados Unidos, abrindo essa semana, perdeu 100 mil empresas que nunca mais voltam. Houve 26 epidemias desde que eu virei médico. HIV, Zika, Hepatite, MERS, SARS, Dengue. Claro, houve mortes tristes, mas não foi o fim do mundo. Se nós fechamos a economia para sempre, 10 anos, 1 ano, 6 meses, o Brasil entrará numa depressão. Olha quanta gente morreu. Por favor, faz um Google de quantas gentes morreram na depressão de 1929, 1930. Só os suicídios, esquece de outras doenças, de viver na rua, do crime de viver na rua, problemas de coração, diabetes, esquece. Só os suicídios que vieram de perder o trabalho, perder sua casa, foi muito mais do que a mortalidade e a fatalidade do couveiro. Peço, por favor, vamos apoiar o nosso presidente. Eu apoio 100%. Hidroxicloroquina, apoio. Por quê? Dois estudos mostraram que funciona, ela funciona e com poucos riscos. É um medicamento que temos por muitos anos. E abrimos o Brasil, protegemos os grupos em risco, mais máscara, luva, distância social. Mas eu também vou trazer ideias novas do caso. Esses brasileiros que vivem de fora, muitas vezes, trazem ideias novas. Olha o Fernando Henrique. Outra ideologia, outra ideologia. Mas ele salva o Brasil com plano real. E ele viveu na França mais que uma década. Então, gente, eu trago ideias de fora. Os Estados Unidos abrem hoje, no Brasil. Então, gente, vamos proteger a economia. A economia distribuída traz o cara pior que o terceiro mundo. Aqui fala o Dr. Ray e peço que eu seja cogitado para o Ministro da Saúde. Eu trago ideias novas, como, por exemplo, o anticorpus. O anticorpus que Israel está produzindo como injeção. Que tal o Remdesivir? O medicamento que está tendo muito sucesso. Então, gente, abrimos o Brasil. 100% apoio ao presidente Bolsonaro. Quero ser considerado, sou cidadão. Também tenho o direito de pedir para ser considerado Ministro da Saúde. Porque o Brasil está em queda livre. Muito obrigado, Brasil. Amo vocês. Não quero nada do Brasil. Amo vocês. Estou muito preocupado com a situação brasileira. E o mundo está começando a criticar o Brasil. São entre os cinco países mais criticados do mundo. Vamos mandar isso. Obrigado. E aí, será que o Dr. Ray está um bom, ministro? Curte, comenta, compartilha, fala o que você quiser. Aqui você manda, aqui você pode. Bloco social. Tchau, tchau.